da sua área, as pesquisas, né? Como acontece isso? Qual é a preocupação de um neurocientista, por exemplo, assim, foi decretada uma pandemia no mundo, aí, Covid-19. Como é que vocês trabalham a partir dessa questão do funcionamento cerebral, da questão da... Existe já, por exemplo, um direcionamento imediato, vamos observar isso aqui pra poder entender... A grande questão da Covid foi o quê? A maior pandemia que a gente viveu. Então, ninguém vivo hoje viu nada igual a Covid. Então, quando uma coisa tira da nossa normalidade, ninguém nunca vê, todo mundo fica assustado. Num mundo completamente conectado. Então, os pacientes, hoje em dia, com doença, até neurocirúrgica, às vezes, sabe coisa junto comigo. Porque sai no publicação científica, o jornal aparece aqui, já tá dizendo, e às vezes aparece essa técnica. Não, é um estudo que saiu. E a Covid aconteceu nesse cenário. O que foi assustador? Foi muito rápido. Porque a gente tá viajando mais, o mundo tá todo conectado. A gente não tinha experiência nenhuma no lidar com as complicações dela. Então, foi gente morrendo, falta de respirar. Então, a informação e a comunicação foi muito precária no globo inteiro. Apesar de todo mundo agir rápido, a MS anunciou rápido, ficou todo mundo meio perdido o que devia ser feito, né? E, além disso, teve a questão dos lockdowns que foram necessários, uso de máscara, e mudou o comportamento das pessoas. Então, a sociedade, até americana e mundial de psiquiatria, falou que nunca se viu tanto transtorno de ansiedade como se viu hoje, né? Um mal que aconteceu. As pessoas ficaram completamente assustadas. A pandemia também foi uma das maiores mortandades que a gente viu dos últimos tempos, né? E, além disso, veio a crise econômica. Então, a gente está vivendo ainda esse cenário catastrófico de quase dois anos. As pessoas completamente ansiosas, com uma quantidade de informação gigantescas. E a gente sabe que na internet acontece muito isso, né? Quanto mais você fala, quanto mais polêmico você é, mais gente vê. E as próprias plataformas tiveram que controlar isso. Amedrontados, né? Todos, acho, né? Todo mundo amedrontado. Porque quando você tinha a notícia muito distante, eu me lembro lá no mês de fevereiro ainda, sabíamos que as coisas estavam acontecendo. Em março, muito rápido, começaram a acontecer muito perto. Quando a gente estava em abril daquele ano, estava acontecendo nos vizinhos da gente, né? Nas pessoas da família da gente, né? Morreu muita gente, né? Aí você começa a assustar, porque chegou perto, né? E aí a gente entende também essas crises, as ansiedades, os traumas que vão surgindo. E como a gente resgata isso agora? Que caminho se pode fazer do ponto de vista do tratamento do cérebro, pra gente... Porque não dá pra fingir, não dá pra acreditar ainda que acabou, porque não acabou. Temos visto ainda casos surgindo mais agora, né? Nesses últimas semanas. Como é que a gente trabalha isso? Primeira coisa, a gente olhando historicamente, porque muita gente falava assim, ah, Júlio, não disse que a medicina evoluiu muito, né? O tempo da gripe espanhola também foram dois anos sem nada do que se tinha hoje. O que é que está acontecendo, né? Primeiro a gente entender que não há comparação. A gripe espanhola, ela exterminou quase 5 a 10% da população mundial. Não foi o que a gente viu na Covid. Primeira coisa. Então, a medicina evoluiu, as tecnologias chegaram muito rápido, hoje a gente tem remédio pra evitar, hoje a gente tem vacina, então chegou, né? Nesse meio do caminho, a gente tem a questão do malefício, mas que não tem jeito, do boom de informação. Então, hoje é permitido que qualquer pessoa jogue informação. Então, pode ser médico, pode não ser médico, pode não ser especialista. Isso confundiu muita gente. E a coisa mais relevante é dizer assim, a ciência, ela cumpriu o seu papel, todas as orientações foram dadas direitinho, a gente já tem a vacina. Ah, mas não é perfeita, tem que tomar várias vezes. Verdade, a ciência é o brinco que é correr ao infinito. O tempo que você tem que estar criticando, vem que estar melhorando. Até porque o vírus se transforma também, né? Ele teve mutação, né? Mas já estão falando da vacina intranasal, porque o problema é a questão da mucosa, né? As próprias farmacêuticas estão trabalhando nisso, né? Então, acho que esse mundo de hoje fez isso. Tudo foi muito rápido, a informação chegou muito rápido, as ações foram globais, o mundo todo agiu de forma semelhante. A vacina que estão nos Estados Unidos, estão na Europa, estão aqui também. Então, foi muito parecido isso, né? E as pessoas já voltaram no seu dia a dia. Voltaram com algumas sequelas. Quem teve Covid grave, quase 50% com queixa de memória. Então, foi altíssimo, né? Olfato também, muita gente perdeu olfato nesse meio do caminho. E muita gente com questão respiratória. E junto com isso, o recorde de transtornos psiquiátricos. Transtornos de ansiedade e transtorno depressivo. Então, o que eu digo para as pessoas? Pensar o seguinte, o pior passou. É uma doença que está em processo de controle. A gente ainda vai conviver durante um tempo com isso, né? Nada desesperador seguir os protocolos e os guidelines pelos comitês científicos. Ah, o comitê científico diz que tem que usar. Agora, vamos usar máscara em ambiente fechado. Ah, o comitê científico, então, seguir. Eu estava falando isso antes, na escola do meu filho, orientou, volta os de máscara. Até as instituições, elas estão fazendo análises internas. Então, assim, tem trabalhos que falam assim, ah, teve dois ou três funções da Covid, vamos suspender e vamos voltar para o remoto. Então, eu acho que isso vai ser a realidade. Os transtornos de ansiedade e depressão, a pessoa entender que é natural. Ninguém nunca viu isso. E provavelmente, se Deus quiser, a gente nunca vai ver isso mais na nossa existência. Uma coisa tão catastrófica. Entender que a gente tem que usar os mecanismos que a gente já tem hoje. Então, eu acho que o ideal para as pessoas... Ah, Júlio, eu estou identificando que eu estou com isso. Procura ajuda. Ah, não tem neuro, não consigo neuro. Vai no posto de saúde, conversa com o seu médico. Hoje em dia, os remédios antidepressivos, eu sou neurocirurgião. Prescrevo para muito paciente meu. Às vezes, o paciente está tratando colunas e tem remédio que serve para as duas coisas, eu uso. Às vezes, o paciente descobriu um tumor e está com a vida, aquele caos. Não vai conseguir marcar com o psiquiatra, não consegue. Eu vou ajudar também de forma medicamentosa. E o clínico geral também faz isso. É uma das doenças mais comuns, 5% da população tem depressão. Então, se ele for no posto, pontuar os sintomas, o clássico é o quê? Essa vontade de não fazer nada, sempre trancado. Ele pode arrumar a desculpa que for na vida dele. Ah, foi por causa disso, perdi meu emprego. Mas não era para você estar assim. Então, ele procura ajuda e a ideação suicida. Uma das principais causas de morte, o trauma é o que mais mata o jovem. O suicídio também tem crescido muito aqui. Então, se a pessoa tem ideação, se a pessoa pensa em alguma coisa que vale a vida, pelo menos procurar ajuda. E como é que a gente pode, para a gente já ir encerrando, eu sei que eu fiz tantas perguntas aqui, aproveitei. E acho que isso é bom, porque certamente são dúvidas do nosso povo. Como é que a gente pode, talvez de forma muito prática, é claro que não dá para dar diagnóstico na resposta de minutos. Dissernir o que é só uma tristeza momentânea, porque isso o meu cérebro vai enfrentar também, o meu corpo vai enfrentar. E o que é de fato uma doença de depressão, por exemplo. O que é uma depressão e o que é uma tristeza, não sei, momentânea ou a partir de uma situação. E o que é de fato uma depressão, ou seja, algo maior, que se estende às áreas todas da minha vida, de repente. Perfeito, perfeito. Normalmente a característica, a classe...